Hoje, na aula de hoje, a gente vai falar sobre aula. Como assim a gente vai falar sobre aula? A gente vai falar sobre o vocabulário relacionado à aula, a curso, a instrução. Então, o tema da nossa aula é der Unterricht. Unterricht significa aula, tá? Então, der Unterricht, a aula. Uma coisa muito importante que você tem que entender é que aula em alemão não se usa no plural. Eu não falo as aulas de alemão, eu falo a aula de alemão. Mas, Lud, e se eu precisar falar no plural? Aí eu vou precisar de uma outra palavrinha, tá? Então, aqui eu vou ter der Unterricht, uma palavra masculina, que só vai ser usada no singular. Então, eu digo, por exemplo, Am Freitag habe ich Deutsch Unterricht. Am Freitag, na sexta-feira, habe ich, habe é, tenho, ich é, eu. Então, na sexta-feira eu tenho Deutsch Unterricht, aula de alemão. Unterricht é aula Deutsch alemão. Eu posso dizer também, Der Unterricht beginnt um acht Uhr. Der Unterricht beginnt um acht Uhr. Que é, a aula beginnt, começa um, as, acht Uhr, as oito horas. Ou, eu posso dizer também, Haben wir morgen Unterricht? Nós temos amanhã aula, nós temos aula amanhã. Haben wir, nós temos, né? Que wir, nós, haben é, ter. Morgen, amanhã, Unterricht, aula. Haben wir morgen Unterricht? Então, repete comigo. Am Freitag habe ich Deutsch Unterricht. Próxima, der Unterricht beginnt um acht Uhr. Próxima, haben wir morgen Unterricht? Muito bem, além de Unterricht ser aula, Eu vou ter o verbo Unterrichten, com N no final, Que é ensinar. Então, eu posso dizer, por exemplo, Frau Rainer unterrichtet Deutsch und Englisch. Então, Unterrichten é ensinar. E eu posso conjugar, vai ficar Frau Rainer, A senhora Rainer unterrichtet, ensina Deutsch, Alemão, und Englisch, Inglês. Eu também tenho die Unterrichtsstunde. Então, eu posso falar só Stunde, tá? Mas a palavra completa, se eu quiser escrever a palavra completa, vai ficar die Unterrichtsstunde. E a Unterrichtsstunde também é aula. Mas você vai perguntar, Luiz, qual que é a diferença entre Unterricht e Unterrichtsstunde? Bom, a diferença é o seguinte, Unterrichtsstunde está falando do encontro ali para a aula, né? Quando eu quero falar assim, O nosso primeiro encontro, A nossa primeira aula, Ou as aulas são, Inclusive, essa palavra Stunde é aquela que a gente pode, Que a gente pode colocar no plural. Então, a minha dica é o seguinte, No singular, geralmente, você pode atrapalhar Der Unterricht, tá? Que vai dar sempre certo. Então, se você tiver dúvida aí, Se você diz der Unterricht ou die Stunde, Geralmente, se tiver no singular, Você pode dizer der Unterricht, Que vai dar certo. Se estiver no plural, Você necessariamente use Stunden, No plural, com N no final, Que é o plural, Que também vai dar certo. Em muitos casos, ambos combinariam. Então, por exemplo, Die erste Stunde beginnt um sieben ura dreißig, A primeira aula, Die erste, a primeira Stunde, Aula beginnt, Começa um sieben ura dreißig, As sete e meia. Eu poderia dizer também, Der erste Unterricht beginnt um sieben ura dreißig, A primeira aula, Começa um sieben ura dreißig, Tá? Eu posso dizer, por exemplo, Quando começa a aula, Van beginnt der Unterricht, Ou van beginnt die Stunde, Mesma coisa, tá? Então, geralmente, No singular, Dá certo. Aí, os dois, Mas Stunden é mais limitado. Então, quando estiver no singular, Eu sugiro que você use Unterricht, Que vai dar certo. E quando estiver no plural, Se estiver aqui para o plural, Use Stunden no plural, Que vai dar certo também. Essa é a minha dica para você não errar, Tá? Quer mais, gente? Como vocabulário, Eu também posso ter Der Lehrer, Que é o professor. E die Lehrerin, Que é a professora. Então, der Lehrer, Masculino, O professor. Der Lehrerin, A professora. Tá? Mais uma dica aí, De vocabulário. Lerar e Lehrerin, Tá? São professores, É da escola, Do curso de alemão, Não é da universidade. Na universidade, A gente tem Dozent, Tá? Mas, Na escola, Na aula de, No curso de línguas, É Lehrer e Lehrerin. Então, posso dizer, por exemplo, Meine Lehrerin heißt Lüge. Ou seja, A minha professora, Se chama Lüge. Um outro jeito, Que eu tenho para falar professor, É die Lehrkraft. Die Lehrkraft. É, Tanto professora, Quanto professor. Pode ser usado, Para qualquer um dos dois. É normalmente um termo bem neutro, Para a gente falar professor. Ah, o professor, A professora vem aí, Às vezes eu não sei se é mulher ou homem, Por exemplo, Eu posso dizer die Lehrkraft, Por exemplo, né? É bem usado normalmente, Na educação de adultos, Por exemplo, Num curso de língua para adultos, A gente pode falar Lehrkraft também. Outra palavrinha importante, Die Tafel. Die Tafel é a lousa, Ou o quadro, né? Então, eu posso dizer, Nina schreibt die Aufgaben an die Tafel. O que significa? A Nina schreibt, escreve die Aufgaben, As tarefas an die Tafel, No quadro. Bom, E se a gente estiver falando De um aluno? Aluno é der Schüller, E a aluna de Schülerin. Quando a gente faz o feminino das palavras, Geralmente a gente coloca i-n, Por isso, Der Lehrer de Lehrerin, Der Schüller de Schülerin. Basta colocar o i-n no final. Geralmente, Nesse caso, Schüller e Schülerin, São usados para escola, tá? Mais para escola. De escola de meninos, né? De meninos, De crianças, adolescentes. Quando a gente está falando de adultos, Tá? Por exemplo, Um curso de línguas para adultos, É bem comum a gente usar Uma outra palavrinha, Que é Lernende. E Lernende Serve tanto para homem, Quanto para mulher. Der Lernende É tanto o aluno, É o aluno, E die Lernende, Com o die, Que é o feminino, É a aluna. Então, Der Lernende, Die Lernende. Aluno, Estudante, Tá? Então, Vamos lá. Der Lehrer, Repete comigo, Fale em voz alta. Der Lehrer, Die Lehrerin, Die Lehrkraft, Die Tafel, Der Schüler, Die Schülerin, Der Lernende, Der Lernende, Der Lernende, Isso aí, Gente, Então, Foi só isso por hoje, Bis morgen, Tschüss! goes no further not settle do рассказывle, que já vou lavar na denzes, Enc if eu be a inglês, ば que k dynamics, Até wall. R handle a rubbish. atauuraa. Defense, É Kupil, Trâs. TCHIN. 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 Tchau.